O que é o Pomba de Malê? Muita água, as cores de chamo, me falaram de mim Me falaram de mim, me criticaram a mim, falaram de mim Mas com isso eu não vou me abalar Eu tenho a gestão forte, que é Maga de Orixá Eu sou Pomba de Malê, Malê que eu sou Eu sou Pomba de Malê, me trago as cores de chamo Me falaram de mim, vai Falaram de mim, virão que me criticaram a mim Mas com isso eu não vou nem agarrar Eu tenho um axé tão forte que é maná de orixá Eu sou combate malê, malê eu sou Eu sou combate malê, me trago as folhas de xampu Falaram de mim, falaram de mim Virão que me criticaram a mim Mas com isso eu não vou nem agarrar Eu tenho um axé tão forte que é maná de orixá Eu sou combate malê, malê eu sou Eu sou combate malê, me trago as folhas de xampu Falaram de mim, falaram de mim Virão que me criticaram a mim Mas com isso eu não vou nem agarrar Eu tenho um axé tão forte que é maná de orixá Eu sou combate malê, malê eu sou Eu sou combate malê, me trago as folhas de xampu Falaram de mim, falaram de mim Vão que me criticaram a mim Mas com isso eu não vou nem agarrar Eu tenho um axé tão forte que é maná de orixá Eu sou combate malê, malê eu sou Eu sou combate malê, me trago as folhas de xampu Falaram de mim Vai! Eu sou combate malê, malê eu sou Eu sou combate malê, me trago as folhas de xampu Eu sou combate malê, me trago as folhas de xampu Encantado eu sou Encantado eu sou Eu sou combate malê, me trago as folhas de xampu Eu sou combate malê, me trago as folhas de xampu Eu sou combate malê, me trago as folhas de xampu Eu sou combate malê, me trago as folhas de xampu Eu sou combate malê, me trago as folhas de xampu Eu sou combate malê, me trago as folhas de xampu Eu sou combate malê, me trago as folhas de xampu Eu sou combate malê, me trago as folhas de xampu Eu sou combate malê, me trago as folhas de xampu Eu sou combate malê, me trago as folhas de xampu Meu canta é papomba, Encantado eu estou. 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 É isso aí, rapaziada. E essa é a nossa cultura afro-brasileira, né? Demostrada aqui por carne e pelo grande marcal. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.